O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvisteis o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Sejam bem-vindos aqui ao Santuário Basílica, Nossa Senhora da Piedade. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade. Só para fazer um pouquinho de figa, só um pouquinho. Hoje, nós já tivemos oportunidade de ver, ao longo de todo o dia, quatro colorações de luz diferente aqui. Só quatro. Até agora. Vocês que aqui estão poderão ver, pelo menos, mais uma daqui a pouquinho. Falo isso porque a preciosidade desse lugar salta aos olhos. Por isso, tanta necessidade de cuidado. dizer com bastante clareza aquilo que é uma interpelação. Como pode Jesus dizer a seus discípulos, no versículo 27, do capítulo 14, do Evangelho de São João, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Como ele diz isso? E nós temos aqui no capítulo 14, de Atos dos Apóstolos, versículos 19 a 28, um trecho da Escritura, que já começa a falar dos primeiros discípulos, em especial sobre Paulo, na qual já tem a seguinte indicativa. Então, apedrejaram Paulo. É um modo muito interessante de começar a percebermos a paz que o Senhor nos apresenta, não é? Porque não há dor como o mundo. A minha paz eu vos dou. E Paulo, que era perseguidor dos discípulos, ele, em Antioquia, é apedrejado. Eu não acredito que isso seja uma expressão de paz que nós estejamos buscando. Não é? Eis aí o ledo engano. O ledo engano, porque nós confundimos a paz que o Senhor nos apresenta com a ausência de dificuldades. E essa, infelizmente, nós só vamos encontrar a ausência de toda e qualquer dificuldade, nós só vamos encontrar no dia em que nós passarmos dessa para melhor ou para pior. Depende. O dia em que nossos pés estiverem bem juntos, as nossas mãos postas sobre o nosso peito, e todos estiverem lamentando pela nossa perda ou pela nossa demora em ir. Vai depender do modo com que nós vivemos. eu estou aqui fazendo esse modo meio jocoso, não é porque não seja sério, mas é porque falar desse item é demasiadamente desconcertante, porque não gostamos de pensar nele. E também não é o objetivo. Só dei a pincelada e relembrei essa realidade que a vida em si tem as suas dificuldades. Agora, o que mais interessante de Atos dos Apóstolos é que apesar de Paulo ser apedrejado, ele levanta-se e continua o seu caminho aonde, indo para Derbe, passando por Listra, Icônio, Antioquia e tantos outros lugares, anuncia ao Senhor que realmente lhe deu paz. Paulo não tinha tanta paz enquanto não tinha conhecido Jesus Cristo, perseguia os cristãos, viu a morte de Estevão, precisava demasiadamente colocar as coisas dentro de uma forma e se encaixar nessa forma. Por isso não tinha paz. Porque uma pessoa que assim procede não consegue perceber nas circunstâncias inúmeras da vida que a uniformidade e a conformidade muitas vezes são defesas nossas. Paulo encontra a paz naquele que lhe mostrou o rosto mais amoroso que até então nunca teria encontrado. A paz que o Senhor nos apresenta no versículo 27 do capítulo 14 do Evangelho de São João é a paz oriunda de termos acreditado nele, vivermos conforme o que Ele nos diz e fazermos com que a nossa vida realmente seja agora tudo o que ela pode para nós, para os outros e portanto para Deus. Ninguém que ofereça de si aos outros e a história ninguém que oferece o melhor de si deixa de oferecer a Deus. Agora, por que Jesus está com esse tom de despedida no capítulo 14? Se pegarmos o texto nós veremos lá no Evangelho de João capítulo 14 nós estaremos num momento no qual Jesus está se despedindo dos seus discípulos Ele está dizendo a eles as últimas palavras as palavras que eles não podem esquecer as últimas palavras eu gosto de relembrar isso de alguém que está prestes a morrer ninguém se esquece de uma cena que se passa no leito de morte de alguém ninguém se esquece das últimas palavras de alguém no seu leito de morte teve uma circunstância familiar na qual permitam da qual me permitam partilhar onde uma uma filha acompanhava a mãe em fase terminal de câncer e elas conversavam um pouco e a mulher de poucas palavras devido o câncer já avançado e as dores mas as pouquíssimas palavras que trocavam eram muito significativas até o dia e o momento no qual essa me perdoem mas é porque remoto a algumas outras tantas coisas elas se despediram e a mãe olhou para a filha e disse assim vá com Deus e a filha só disse assim fique com ele só isso à medida com que ela saiu do quarto a mulher começa em processo de falecimento exatamente não tinha nem entrado no elevador ainda e quem estava lá somente uma outra pessoa percebeu o modo com que a finalização foi tão pesada outro dia ainda escutei essa pessoa me dizendo eu nunca esqueci o jeito com que minha mãe me disse vá com Deus a última palavra uma coisa que se fala todo dia uma coisa que se fala a todo momento inclusive é nas nossas famílias é comum falar vá com Deus mas essa cena nunca saiu até então da cabeça dessa filha Jesus está dizendo as últimas palavras e como princípio básico é não deixem com que o coração de vocês se intimide lembre-se que eu estarei sempre com vocês ele já disse isso antes onde estará ou onde estiver o meu servo eu também estarei lembrar-se trazer no coração as últimas palavras de despedida e relembrar vejam eu dou a vocês a minha paz agora qual é a paz que Jesus Cristo realmente oferece Jesus é o senhor da paz um dos títulos que inclusive Isaías dá a ele é de príncipe da paz mas como pode-se dizer que um homem como esse tenha tido paz visto que os seus amigos o abandonaram sua família não o compreendia os seus conterrâneos mataram-no os estrangeiros o odiaram qual paz esse homem tem? é uma paz bem diferente daquela que nós buscamos correto? daquela que nós concebemos em nossa cabeça aonde cada um por si Deus por ninguém não a paz de nosso senhor Jesus Cristo está na chave final do versículo 31 o príncipe desse mundo vem ele não tem poder sobre mim versículo 31 mas para que o mundo reconheça que eu amo o pai eu procedo conforme o pai me ordenou qual é realmente a paz de nosso senhor Jesus Cristo e que ele nos comunica é a paz de termos e fazermos tudo aquilo que ele nos ensinou por amor a nós e ao pai cada minuto cada dia a paz que não é ausência de problemas mas é a paz diante de todas as dificuldades da história erguer a cabeça ser o melhor que podemos e para todo cristão só existe uma forma de realmente fazer com que os seus dias valem a pena em tudo que se faz fazer por amor a Jesus Cristo e demonstrar o amor de Jesus Cristo em tudo até nas exortações ou nas chamadas de atenção para ficar mais fácil em tudo bom a partir do momento que achamos que uma coisa termina que alguém vai embora que alguém falece ou que alguém não está presente podemos simplesmente achar que podemos viver os nossos dias como quisermos basta lembrarmos aquele ditado o gato sai os ratos fazem a festa não que sejamos ratos e nem mesmo que outros sejam gatos não é isso que eu quero dizer eu quero simplesmente trazer a alusão daquilo que significa a ausência a ausência física não nos dá o direito de esquecermos dos valores que aprendemos aonde quer que eu vá eu sou filho de alguém eu tenho responsabilidade para com alguém aonde não sou visto é que realmente mostrarei aonde não sou conhecido aonde não sou visto ou distante daqueles com quem eu tenho um compromisso é ali que eu vou mostrar realmente o valor que essas pessoas tem para comigo daquilo que eu assumi na minha história porque ali é onde não temos que viver papéis longe da esposa longe do esposo não se tem que demonstrar que é casado mas se demonstra ou se vive como casado pelo valor daquilo que se carrega Jesus ao dizer essa frase eu procedo conforme o Pai me ordenou e a paz que eu comunico a vocês é procedam conforme eu lhes ensinei como eu lhes ordeno amai-vos uns aos outros como eu vos amo é o parâmetro porque aonde nós não precisamos mostrar o amor e o respeito é ali onde não seremos reconhecidos onde poderemos passar desapercebidos que mostraremos realmente se temos paz e integridade porque é ali naquela hora como desconhecidos que daremos o real valor àqueles que amamos isso também se aplica a Deus porque não é o fato dele estar presente ou estar dentro da igreja ou estar em outro lugar aonde quer que eu esteja Senhor que eu esteja contigo e essa é a chave para Paulo ele é até apedrejado foi maltratado naufragou muitas vezes foi rejeitado pelas suas comunidades mas por que ele continuou a anunciar Jesus Cristo por causa do valor que Jesus Cristo demonstrou que ele tinha a mesma coisa para cada um de nós tenhamos a paz de Cristo no nosso coração de em qualquer momento não para sermos vistos mesmo na mais profunda solitude aonde quer que estejamos fazermos cada coisa com a consciência é com Jesus Cristo que eu faço a todo momento é com Jesus Cristo que eu faço e isso extrapola os olhares e a presença dos conhecidos isso está na convicção do valor que se dá a quem tanto amou a nós como também com as devidas proporções é o que acontece com aqueles que estão longe mas tem seus laços e amam os seus cuidam-se e preservam esses laços não porque são vistos mas pela preciosidade do que esses laços significam o que isso tem a ver com aquela imagem que eu falei agora da mulher que se lembra do vá com Deus tudo porque a gente só dá realmente valor aquilo que é tão precioso que a gente carrega na nossa memória e as últimas palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos eles carregaram na memória nós carregamos o que na memória de nosso Senhor sobre nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossa vida e nossa história o que realmente nós damos valor o que realmente pauta nossas escolhas o que realmente pauta o nosso viver será que realmente nós entendemos um pouco daquilo que aconteceu no coração de Paulo porque nenhum de nós pode ser apedrejado mas a vida não deixa de nos colocar em situações aonde sempre teremos que dizer o que realmente tem peso nas nossas escolhas ser cristão ser discípulo de Jesus Cristo não é algo que acontece agora somente quando os outros vêm ser discípulo de Jesus Cristo é a regra vital de vida mesmo que eu não seja visto ali ele tem que ser conhecido e anunciado que o Senhor nos ajude a isso para que realmente nós tenhamos paz confiantes de pé apresentemos nossas preces amigas em amigas Obrigado.